Fala, amigos do Big Ape! Como é que tá aí, galera? Tudo bem? Aqui tudo bem! Tô com saudade de vocês, hein, gente! Mais um mês se passou e mais um mês que eu venho aqui colocar pra vocês mais um drink pra vocês fazerem aí em casa e tem aí essa enciclopédia do Big Ape, galera! Esse não é um drink clássico, mas é um drink muito legal de se fazer, aonde vocês vão gostar. O nome dele, galera, chama Pack in Black! Cara, Pack in Black, vocês já imaginam o que seja, né, galera? Mas é um drink super simples, aonde a gente vai começar a montar ele aqui um a um com ingrediente, galera! É algumas coisas, mas rapidinho a gente faz ele. Ele é um drink tranquilo, até porque ele é um drink mexido e montado, então ele é super fácil, gente! Eu vou começar aqui, galera, com 45ml, tá? De rum, de rum branco, tá, galera? White one! 45ml de rum, aí agora, galera, Simple Cider! Isso a gente já conversou lá atrás, isso é açúcar com água, um pra um, beleza? Vocês conhecem isso aqui já, não é novidade pra quem vê nossos vídeos, hein! Eu vou botar, galera, 15ml de Simple Cider! Beleza? Agora, galera, eu vou usar, galera, essa bebida aqui que chama Amaro de Averna, gente! Isso aqui, gente, é um aperitivo da Itália, da Sicília, entendeu? Ela data mais ou menos de 1868, ela é uma bebida feita por monges na Sicília e é onde ela era realmente um aperitivo pra você tomar ela depois do jantar ou do almoço. E ela acabou fazendo muito sucesso na Itália, mas ela é uma bebida italiana, o Amaro de Averna, entendeu? Então, eu vou botar agora, galera, 15ml do Amaro de Averna. Já vai dar a minha cor black, né, galera? Agora, pra completar, eu vou de 10ml de suco de limão. Vou já espremi ele aqui, tá? O nosso vídeo vai ser rápido, ó. 10ml de suco de limão. Beleza, galera? Agora eu vou dar uma mexida. Então, galera, o que que já rolou aqui, ó? Rum, Simple Sirep, Amaro de Averna e limão. Agora eu vou botar gelo. Sempre, galera. Gelo, né, galera? Pode encher o copo, galera. Aqui, galera, pra encerrar, água tônica, tá? Aí, top up. Top up com água tônica. Agora, galera, eu vou tirar um zeste do limão aqui, tá? O limão tá aí timido, tá, gente? Não há nenhum especial, não. Tirei aquele pedacinho da casca aqui, do limão tá aí timido, só pra dar um gostinho e fazer o nosso garnish. E tá aqui. Tirei um zeste bem grande pra ficar legal. Pra deixar cair aqueles óleozinhos aqui dentro. Tá aqui. Tá, galera? Nosso zeste. Pra finalizar, galera, pra nosso temperinho final, tá? Angostura. Só um pouquinho mesmo, pra nossas três gotinhas. Tá aqui. Então, galera, tá aí, galera. O Back in Black, galera, claro que tava faltando isso pra vocês. Esse, cara, é o oitavo disco do ACDC, tá? Esse disco é de 1980. Muitos não sabem, mas esse disco, ele é o maior, o disco mais vendido da história do rock'n'roll. E muitos dizem, eu também, em figura dúvida, mas que ele é o segundo disco mais vendido na história da música, depois do Michael Jackson Triller. Então, tá aqui, galera, o nosso Back in Black. Vamos botar o nosso zeste aqui. Canudinho, né? Tá aqui, galera, Back in Black, feito pelo Big Ape. Cara, cheguei no bar, venham provar isso aqui, aqui esse mês. Cara, tamo com saudade, hein, gente? Um beijão. Tchau, tchau, tchau.